Olá pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas e eu aposto que vocês não previram o tema desse vídeo. Sim, vai ter mais vídeo com o tema de água e chuva, mas em nenhum momento eu falei que eles seriam os próximos vídeos. E é isso que torna as previsões algo tão interessante. Até mesmo aquelas que a gente tem total confiança de que vão acontecer nos pegam desprevenidos em ações aleatórias do destino. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui na iminência do lançamento de Starfield. Quando ele for pro ar e você estiver assistindo ele como você está nesse momento, o meu eu do futuro já vai estar sabendo se uma das grandes previsões que eu fiz se concretizou ou não. A de que Starfield é um jogo maravilhoso, que renova o que a Bethesda costuma fazer e que eu já amo. E confrontando a proximidade de um evento cósmico onde o futuro vira presente e eu consigo descobrir se uma previsão ou uma expectativa se tornou real, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Porque afinal algumas das minhas expectativas barra previsões já viraram um meme interno do canal. Por exemplo, quando eu nem sabia falar direito fazendo vídeos, eu disse isso aqui sobre Cyberpunk 2077. Não vai flopar, pode printar e me cobrar lá em 2020. Pois é, Cyberpunk talvez tenha sido a maior previsão errada que eu já dei por aqui e na minha vida. Eu estava tão cego querendo acreditar que esse jogo seria tudo o que foi prometido, que mesmo quando começaram a surgir os boatos de que ele estava meio zoado, eu não quis acreditar. E eu disse num grupo de amigos no WhatsApp que eu gostaria desse jogo de qualquer jeito. O momento que eu disse isso inclusive virou essa figurinha, que sempre me mandam quando eu fico com expectativa alta pra alguma coisa. E sim, eu vi muito ela antes de Starfields aí. Mas Cyberpunk não foi o único jogo que eu tinha uma baita expectativa e acabou virando um vídeo 100% pistola com a parada. No vídeo sobre sequências espirituais eu falei como o Callisto Protocol seria incrível, que estava sendo feito pelo mesmo criador de Dead Space e pipipipopopó. Corta a cena e lá estou eu postando um vídeo sobre como o Callisto Protocol falha miseravelmente em recriar todos os aspectos que fazem Dead Space bom. Mas, pra manter tudo equilibrado, nem é só da desgraça que vocês viram graça em relação às minhas previsões do mundo dos games. Um dos meus maiores orgulhos foi ter lançado completamente na cagada um vídeo falando que eu achava que GTA Trilogy seria uma bosta. Coincidentemente, um dia antes da Rockstar lançar um trailer oficial que já dava pra ter uma noção de que o jogo realmente seria uma bosta. E vários comentários desse vídeo aqui dão uma bela maciada no meu ego. Porque lá tem uma galera falando que eu acertei tudo. Ah, se soubessem como o meu histórico é ruim. Eu também falei que o Remake Dead Space, mesmo sendo feito pela EA, seria bom. Pelo fato que a galera da Motive estava super motivada pra fazer um jogo que respeitasse e melhorasse o original. E quando eu disse isso, todo mundo duvidou de mim, mas eu acertei. Mas pra cobrar, vocês são bons. Duas missões honrosas que eu acho bacana fazer aqui pelo contexto do assunto. No vídeo de 2021, 5 jogos que a Square Enix abandonou, o primeiro game mencionado é Front Mission, que não recebeu um jogo novo desde 2010 e teve um remake anunciado em março desse ano. E no vídeo do ano passado sobre jogos que imploram por sequências, eu menciono Super Mario RPG, de 1996. E desde que o game original foi lançado no Super Nintendo, ele nunca havia sido resgatado pela Nintendo. E daí, em junho desse ano, toma! Remake de Super Mario RPG. E então, no embalo da minúscula probabilidade matemática que existe de qualquer coisa acontecer depois que você falou que essa coisa ia acontecer, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de cápsula do tempo, com algumas previsões que eu realmente acredito que vão rolar em algum momento na indústria de games. O objetivo aqui é abraçar o Mê e permitir que você vote nesse vídeo de vez em quando pra ver se eu acertei ou errei miseravelmente. Então, vamos lá! É... Sim, eu achei a apropriação cultural apropriada. E pra começar, eu prevejo que... Oh! 50% dos homens que estão vendo esse vídeo vão ser atingidos pela calvície. Óbvio que eu tinha que começar pela previsão mais fácil de fazer, né? Afinal, essa aqui é baseada em estudos científicos que a comprovam. Metade dos homens vai ter problemas com queda de cabelo. E ela tem um impacto direto na nossa autoestima. Você é careca! Ainda bem que a Manual tá aqui pra te oferecer diversos tratamentos pra calvície. Tanto pra casos iniciais, quanto pros mais avançados. E isso que eu estou dizendo agora não é uma previsão. Porque já é o presente, mas muita gente não sabe. Se a calvície começou a surgir ou já vem te incomodando há algum tempo, é só você... Acessar manual.com.br Respondeu a um questionário simples. As suas respostas são avaliadas por um médico que, em seguida, indica o melhor tratamento pro seu caso. Todos os produtos do seu tratamento personalizado são enviados confete grátis em uma embalagem sem identificação. E durante o seu tratamento, você tem acompanhamento clínico com uma equipe médica sem nenhum custo adicional. Detalhe, tudo isso sem sair de casa. E como os tratamentos são feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de uso, a melhor data pra você começar o seu tratamento é hoje mesmo. Meu nobre, se joga na Manual. E se joga com o meu cupom NCJoga, que te garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. E aproveita, porque esse cupom vai durar por tempo limitado. Link disponível aqui na descrição. GTA 6 deve ser o jogo mais aguardado desse milênio. Digo isso porque Half-Life 3 já é tão meme que eu não consigo chutar quando que o game vai de fato trabalhar pra lançar essa porra. Se é que de fato, algum dia ele vai. Mas GTA 6 vai existir, vai ser lançado e ao que tudo indica, depois de tantos vazamentos e notícias, a gente pode estar perto de um anúncio iminente. Mas, sabendo que GTA 5 é o jogo que marcou o momento em que os games superaram o cinema, que é o produto digital mais lucrativo de todos os tempos e ainda hoje faz grana pra Dedell, eu prevejo que... Eu prevejo que GTA 6 vai ter dificuldade pra superar o seu antecessor. Assim, esse jogo vai vender que nem água e eu não tenho dúvida alguma de que ele vai ser incrível. Se ele for só mais um GTA, o que nunca é só mais um GTA, com os gráficos de Red Dead Redemption 2, a gente já ia ter um dos melhores jogos de todos os tempos pra jogar. E tudo indica que isso vai ser atendido. Mas... Indícios apontam que o GTA 6 deve ser o jogo mais caro já produzido. Até o momento, já foi investido nele cerca de 2 bilhões de dólares. E isso sem incluir o marketing que ainda nem começou. Isso já é 14 vezes mais que o valor de desenvolvimento de GTA 5, que custou 140 milhões e também sem incluir o marketing. E como o GTA 5 na época também foi o produto de entretenimento mais caro da história e acabou valendo a pena, porque ele também foi o produto mais lucrativo de todos os tempos, é fácil acabar concluindo que a Rockstar vai conseguir de novo. Afinal, existe inflação e 140 milhões. Hoje em dia não é mais tudo isso. E todo mundo que joga GTA 5 vai trocar ele pelo GTA 6 assim que ele sair. Certo? Não. Eu prevejo que não vai. GTA 5 foi lançado em 2013 E até 2021, quando a Rockstar decidiu fechar os servidores desse jogo no Xbox 360 e no PlayStation 3, tinha gente jogando ele lá. E a grana que a Rockstar faz mensalmente com toda a estrutura de monetização que existe no modo online desse jogo é uma parada que eu não consigo ver sendo abandonada assim quando o novo jogo chegar. E sim, eu digo isso mesmo sabendo que as pessoas estão jogando há 10 anos a mesma coisa. Eu prevejo que o GTA 5 vai continuar dando dinheiro para a Rockstar por uns bons anos depois do GTA 6 sair. E que talvez a Rockstar vai ter que dar uma forçada na barra para a galera fazer a migração, diminuindo a quantidade de eventos e novidades gradualmente. O que mesmo assim não é uma garantia de mudança desse público, já que os requisitos de GTA 5 para sua experiência, incluindo o online, são extremamente convidativos para a maioria dos hardwares. O que não ocorre em Red Dead Redemption 2 e certamente não vai ocorrer em GTA 6. Para deixar bem claro, eu não duvido que a Rockstar tenha capacidade para criar mais uma vez o produto de maior sucesso do entretenimento. Mas o GTA 5 e o seu modo online seguem fazendo tanta grana ao longo desses 10 anos que eu não consigo achar que superar o faturamento dele vai ser uma parada fácil. Mais uma coisa eu não acho, eu tenho certeza. A Sony odeia Bloodborne. Essa desgraça de jogo é uma maravilha. Foi ele que me fez não só aprender a jogar seus likes, como amar eles também. O jogo começa com isso e termina com isso. Eu não entendi absolutamente nada e achei incrível. 10 de 10. A única coisa que me conforta é saber que eu não sou o único órfão dessa parada. Se você acompanha a galera dos games no Twitter, você já sabe que pelo menos uma vez por mês, Bloodborne entra nos Strangings. E sempre que tem um evento da Sony, a galera acha que alguma novidade de Bloodborne vai ser anunciada e que finalmente a gente vai receber um port do jogo para deixar de jogar ele a 1080p a 30fps. Porque sem ter nem ao menos um patch de desempenho, até no Playstation 5, esse é o estado atual da parada. Bloodborne foi lançado em 2015 e com tanto tempo tendo passado e a gente não tem nem um patch de desempenho para a nova geração e na verdade nenhuma menção do jogo pela Sony, que tudo isso me leva a prever o seguinte. Bloodborne só vai ser portado e otimizado quando a Sony resolver anunciar Bloodborne 2. Existiram todos os tipos de boatos sobre uma suposta versão do jogo para PC. Eu já li que um port foi feito pela mesma galera que portou o Warzone Zero Dawn para o PC, daí o desempenho ficou zoado e a Sony desistiu de lançar. Eu já li que uma build jogável que inclui a DLC para Windows existe, mas é de uso exclusivo da From Software, apenas para fazer debug do game e gerar screenshots. Sabendo que a From Software passou pelo menos os últimos 5 anos aí, dividida entre Outer Ring e Armored Core, talvez só agora que a empresa vai começar a trabalhar em alguma coisa relacionada a Bloodborne. E eu quero frisar o só talvez. O fato da Sony ser dona da IP do jogo e até agora não ter largado ele na mão da Bluepoint para criar um remake, assim como ela fez com Demon's Souls, me leva a pensar que de fato ela tem a intenção de gerar sequências de Bloodborne trabalhando com a From Software. Em resumo, eu prevejo que Bloodborne no PC ainda vai demorar. Mas como a Sony tem adotado a estratégia de lançar o jogo mais antigo de uma franquia no PC, enquanto o mais recente fica exclusivo do console, me parece lógico que quando o Bloodborne 2 for anunciado, a gente deve receber um PC. Ou eu tô errado e a Sony simplesmente odeia esse jogo. E a gente nunca mais vai ouvir falar dele. Oh, tem mais uma previsão chegando e é da Nintendo. Aqui vai. A Nintendo vai competir com o poder gráfico novamente. É, ela vai. Inclusive, essa previsão aqui é que a gente tem mais indícios. Mas deixa eu contextualizar. Então, no meio de toda a treta sobre a venda da Activision Blizzard pra Microsoft, o CEO da Activision, Bob Kotick, precisou prestar depoimento ao órgão regulador federal dos Estados Unidos, o FTC. E no meio desse depoimento foram mostrados e-mails entre o Kotick e o presidente da Nintendo, o Chunturo Furukawa. E nesses e-mails, o Kotick disse que tem um certo arrependimento, por não ter levado a franquia Call of Duty pro Switch. E se possível, ele gostaria de, no futuro, levar o jogo pra uma nova versão do console. O presidente da Nintendo respondeu, então, que o próximo console da empresa vai ter um poder similar a um console da oitava geração. Similar ao PlayStation 4 e ao Xbox One. E daí você pode me dizer, Tulcas, a gente tá na nona geração. Como é que a Nintendo vai competir com o poder gráfico se o console dela vai ter a capacidade de um console da oitava? Bom, eu digo isso porque, na minha humilde opinião, o salto da oitava pra nona geração de consoles é o menor de todos os tempos. Tanto que boa parte do marketing dela, quase todo, foca na experiência do usuário, com SSDs e loadings ultra rápidos. Enquanto a oitava geração de consoles é a geração que é capaz de girar isso aqui, que pra mim, sinceramente, ainda é ótimo. Assim como a Activision, diversas outras desenvolvedoras que têm jogos AAA não fizeram portes dos seus games pro Switch por conta desse handicap gráfico que o console tinha em relação à concorrência. Mas se o seu sucessor realmente tiver uma capacidade próxima aos consoles da geração passada, que, olha, pra mim, graficamente, não são pouca merda, eu acho que a Nintendo vai poder, indiscutivelmente, receber basicamente tudo que sair. Importes que, inclusive, vão ser muito mais fáceis de serem alcançados pelas desenvolvedoras. É óbvio que ainda vai rolar um certo controle e adaptação pra fazer a parada acontecer, mas, mano, portaram Doom de 2016 e The Witcher 3 pro Switch. Um hardware que, no ano do seu lançamento, os desenvolvedores já reclamavam da capacidade dele. Imaginem o quanto que não vai facilitar a vida de quem quer colocar os seus games na plataforma da Nintendo com ela tendo um hardware que é capaz de gerar algo próximo disso aqui. Eu falei muitas vezes que, com o que os consoles da oitava geração conseguem fazer, eu fico com a sensação de que eles ainda têm muita lenha pra queimar. E, apesar do suporte pra eles aparentemente estar se encaminhando pro fim, talvez o Switch 2 venha aprovar o meu ponto. A Nintendo vai seguir fazendo a estratégia dela, sem bater de frente diretamente com as concorrentes e sem ter o console mais poderoso. Só que, considerando o salto mínimo que a gente teve da oitava pra nona geração, eu acho que, dessa vez, ela vai conseguir brigar com uma diferença muito menor. Nas duas últimas gerações, a gente teve uma explosão incontrolável da tendência de games com o mundo aberto. Ter um jogo com um mapa gigante, aparentemente, em algum momento, foi sinônimo de um jogo com muito conteúdo e que justificava um preço alto pro jogador. As empresas começaram a focar em criar mapas cada vez maiores, sem se importar com a qualidade do conteúdo ou a motivação que eles tinham pro jogador explorar e se engajar com aquele mundo. Mais do que nunca, o discurso que eu vejo na galera que eu acompanho e na galera que me acompanha é que todo mundo prefere um jogo que não seja mundo aberto só por ser mundo aberto, mas que o mapa e o que existe nele seja, de fato, povoado e interessante pro jogador. E aí vem a previsão. Open Bairro. Sim, Open Bairro. Ao invés de um mundo gigante em que o jogador fica perdido sem saber o que é útil e o que é inútil, o que ele deve perder tempo explorando e o que ele deve ignorar pra focar na história, agora a gente vai ter uma tendência de mundos menores e até mesmo limitados, só que bem densos e com conteúdo interessante, que priorizam o que realmente importa na gameplay. Isso não seria exatamente uma novidade ou um conceito jamais visto. A série Yakuza, por exemplo, é sempre situada numa região pequena, um distrito que o jogador tá livre pra perambular dentro dele, mas nessa região, que aparentemente é pequena, tá cheia de coisa pra fazer, com muito conteúdo, diálogos e surpresas a cada esquina. Borderlands Dark Souls, Monster Hunter, Deus Ex, Dishonored, olha, tem uma porrada de games que existem há bastante tempo e que já tem essa pegada. O mais recente que eu joguei com essa característica é o The Outer Worlds da Obsidian. Os planetas funcionam como verdadeiros bairros pra você explorar e fazer quests focando no que realmente importa nessas localidades. E o game não perde em nada por ser assim. E Starfield também é assim, e eu acho que quando esse vídeo for pro ar já não vai mais ser problema mostrar isso aqui. A maioria dos planetas tem áreas limitadas com paredes invisíveis e o jogo te avisa quando você chegou ao fim delas. Quando isso aqui vazou, muita gente ficou pistola porque queria ter a livre exploração do universo e poder dar a volta em todo o planeta andando. Irmão, nem todo mundo que gosta de videogames é desempregado. Eu não tenho tempo pra ficar andando por aí pra ver um monte de nada. Se eu tivesse, eu jogava Assassin's Creed Valhalla, ou 90% dos jogos da Ubisoft. Não tenho tempo, me mostra o pop-up e me dá mais open bairros. Se Starfield for bem recebido, e eu torço muito pra que seja, eu prevejo que mais jogos vão começar a focar nesses mundos limitados com zonas bem populadas, densas e com conteúdo interessante pro jogador interagir. Vai ser um alívio ver tanta empresa podendo largar o modelo de mundo 100% aberto nos próximos anos. Isso não vai ser de fato uma novidade, mas eu acho que vai ser uma bela resposta pra saturação do mundo aberto que a gente teve nas últimas gerações. E já que eu mencionei a Bethesda, ai, ai, é, já deu tempo pra eu tomar coragem e falar aqui a minha previsão final. Aquela que eu tenho mais convicção e ao mesmo tempo é a que eu mais quero tá errado. Cada osso do meu corpo se contorce pra que o destino mostre pra todos nós uma perspectiva diferente. Mas eu acho que não tem jeito. Todd Howard falou numa entrevista recente como se sentia basicamente arrependido por anunciar The Elder Scrolls 6 tão cedo. Levando em conta o lançamento super recente de Starfield e o tanto de mão de obra que a Bethesda ainda vai ter com o game, eu não acredito que tão logo a equipe toda vai trabalhar em peso em cima do jogo. The Witcher 3 foi lançado em 2015 e só depois do lançamento do game e da DLC foi que a CD começou a focar 100% em Cyberpunk 2077. E mesmo com 5 anos de trabalho, o jogo chegou daquele jeito que todo mundo viu. São empresas diferentes, sim, mas esse ano a gente completou 5 anos do anúncio de The Elder Scrolls 6. E a gente não tem absolutamente nada desse jogo além desse mesmo maldito logo sobre essas malditas montanhas. Skyrim é provavelmente o meu jogo favorito. É um choque de realidade muito grande perceber que ele foi lançado há quase 12 anos e que nesse cenário seriam 17 pra gente ter uma sequência dele. Mas eu preciso ser realista. A Bethesda passou por poucas e boas até ser adquirida pela Microsoft e talvez isso seja o que precisava acontecer pro jogo ter o devido tempo de produção. Atenção e orçamento. Opa, opa, parou? Aqui vai um update pós-roteiro quando eu já tava gravando o vídeo, que dá ainda mais força pra essa minha previsão. Na iminência do lançamento de Starfield, começaram a sair notícias dizendo que The Elder Scrolls 6 entrou nos primeiros estágios da sua produção. Ai, ai, então, é, vai demorar. Como eu disse, eu quero muito tá errado, porque eu não quero viver num mundo em que The Elder Scrolls 6 fica mais tempo em desenvolvimento do que Duke Nukem Forever. Ainda assim, é o que eu previsto que vai rolar. Bom, eu tentei ser o mais específico possível nas previsões que eu dei aqui. Tentei não ser genérico e falar coisas fáceis do tipo Ah, o VR vai bombar mais ainda nos próximos anos ou que o cloud gaming vai virar tendência. Previsões assim são muito lógicas e fáceis de dizer que elas realmente vão acontecer. Eu tentei ser bem direto e específico pra parada ficar mais interessante. E é isso que eu quero que você também faça aqui nos comentários. Me fala aí qual das minhas previsões você concorda e qual você acha que eu vou errar miseravelmente. E depois me conta a sua pra eu poder ler e ver se a galera vai concordar com os seus poderes clarividentes. Aqui quem fala é o Tulkas e eu... eu prevejo que a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Ah, eu previ que você ia chegar até aqui. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Só um recado. Eu tô dormindo e acordando dentro de Starfield e ainda esse mês a gente vai ter um vídeo sobre ele, beleza? Só preciso jogar mais um pouco pra poder organizar umas ideias e um vídeo sobre ele vai rolar após o próximo. Ah, e apesar desse vídeo aqui ter sido sobre o futuro, eu quero lembrar que você pode me ajudar no presente. A partir de 3 reais por mês a nossa campanha do Apoias. Lá você recebe vídeos adiantados, fica por dentro da produção e aparece no final de todos os vídeos. Semana passada, inclusive, eu postei um vídeo lá exclusivo pra apoiadores, fazendo um turno set-up e pedindo feedback das produções. E se você se tornar um super apoiador, eu te agradeço ao final de todos os vídeos junto com o... O Rafael Lanches, o Edson Marcelo dos Santos, o Vicente Santos, o Valdecir de Souza, o Flávio Calaza, a Gabriela Gomes, a Cate Crooks, o João Vitor Javite Alves, o Anderson Gleisson Silva, o Jean Franz, o Renato Cavaleira, do Segredo dos Games, o William Maneira, do canal Jogatino Maneira, o Fred Crimson, o Matheus Melo Menezes, o André Oliveira, o Juan Gabriel, o Vinícius Rosa, o Bruno Vieira, o Deverson Jorge Slarge da Silveira, o Idari, o Jonas Carvalho de Araújo, o Carlos Galiza, o Gabriel Rosseto, o Leonardo da Silva Gonçalves, o Yuri Campolongo, o Caio Garcia, Paulo Soares, o Lucas Dardênio, o Henrique Coppola, o Geo do Rony Santos Silva, o Cedir Moraes, o João Vitor, o Antônio Felipe Moraes, o Rodrigo Santos de Souza, o Joab Lima de Almeida, o Thiago Ferza, o Rafael Killing, o Sidão do Game, o Giovanni Bertotti, o Breno Cantuária, o Luiz André de Carvalho, o Matheus José Medeiros Fernandes, o Alisson Soares, o Ariadne de Barcelos Pinheiro, o Breno Oliveira Vanzandia Almeida, o Valber Richard, o Giovanni Ferreira, o Miguel Marinho, o Caio Alexandre Nascimento Rodrigues, o Vinícius Lopes, o André Cataldi, o Thiago Iuzio, o João Vitor Deliberador, o Jackson Cândido de Oliveira, o Igor Lua Santana da Silva, o Marcílio Santos Silva, o Salsou, o Rafael Diego Bossa da Silva, o Vinícius Bolaino, o Augusto César, o Felipe da Silva, o Vitor Hugo Max Estopa, o Cassiano S. Rosa, o Leonardo Renge, o Eduardo Chio, o Gabriel Marinho, o Bruno Miguel Marques Ferreira, o Felipe Omnich Melch, o Lucas Rafael Gaudiano Andriolo, o Danilo Montilha, o Diego Bastos, o Eric Riva, o Lucas Lima, o Lucas Henrique da Silva Atrade, o Sr. Scarpa, o Vône da Silva Jr., o Eduardo Calegari, o Matheus Anjos, o César Augusto, o Eric Gustavo Soares Santos, o William Jardim, o Bolsa Falamem, e o Antonioni Gimenez Arruda. Se você quiser me apoiar e aparecer por aqui, o link da campanha está disponível aqui na descrição. Eu prevejo que esse vídeo vai chegar ao fim agora.